Solidão ou solitude? Ei você, ouvinte do Pate-Papo, como é que você está? Eu estou aqui diretamente de Florianópolis, da minha casa, com mais um episódio Solidão ou solitude? Meu nome é Patrícia Serqueira e este é o Pate-Papo. Você sabe qual é a diferença entre solidão e solitude? Eu andei pesquisando sobre essas duas palavras. Os dois pertencem ao estar só, mas eles são completamente diferentes. Começando pelo fato que a solitude é voluntária e a solidão não. A solidão é acompanhada por uma tristeza, pode causar depressão e ela é uma das principais causas de suicídio. A solitude é uma vontade de estar só. Ela é produtiva, criativa. Ela pode nos elevar espiritualmente. Ela consegue tirar de nós mesmos o melhor de nós mesmos. Ela, na real, pode ser uma festa, tendo você como o único convidado. A solitude, essa forma voluntária de estar só, ela pode ser uma ponte para uma evolução pessoal, espiritual, profissional. Ou até mesmo a iluminação, como no caso de Buda, que largou a família e as riquezas do palácio para se isolar, para estar só. Ou Zaratustra. Um personagem do livro do filósofo Nietzsche, Asus par Zaratustra. Assim falou Zaratustra. Que buscou a solitude no topo de uma montanha. E depois de dez anos, desceu para compartilhar o que ele aprendeu. Este episódio é para falar de estar só. E para descrever esse estado, tem essas duas palavras. Solidão e solitude. Para isso, eu perguntei cinco pessoas que há três meses estão sozinhas dentro de casa. Se o que elas mais sentem nesses tempos é a solidão ou a solitude. Três pessoas responderam solitude. Duas responderam solidão. A partir das respostas, eu compreendi ainda mais o significado dessas palavras. Foi muito interessante saber como cada um vê a questão do estar só. E eu vou falar rapidamente sobre esses depoimentos. Sem revelar a identidade das pessoas. Das três pessoas que responderam solitude, uma delas falou. Já vivo sozinha há muito tempo. Já trabalho em casa. Gosto de fazer coisas que têm a ver com estar só. Gosto de ler, de ver filmes, de pesquisar assuntos, de escrever. Eu estou acostumada a me entreter dentro de casa. Só que agora não é mais uma escolha. E eu sinto muita vontade de estar com as pessoas. Mas isso é uma espécie de saudade, não de solidão. A segunda pessoa que respondeu solitude, falou. Já moro sozinha há muito tempo. E na minha profissão, passo por períodos muito agitados. E noites sem dormir por causa do trabalho. Por isso sempre dei muito valor para os momentos que posso ficar em casa. E sempre soube curtir esse tempo comigo mesma. Só que agora não tenho mais o trabalho. E a vida é ficar em casa. E mesmo sabendo me ocupar, tive meus surtos, meus ataques de tristeza. Um dia acordo animada e o outro sem querer sair da cama. E nessas horas, baixa a solidão. Que é a vontade de abraçar, de beijar, de sair para encontrar as pessoas e se perder por aí. A terceira pessoa que respondeu como solitude, falou. Estou com muito mais trabalho desde o isolamento. Eu estou até sem tempo para ler e ver filmes. Continuo fazendo exercícios físicos. A minha comida sempre fiz. E eu tento encontrar um momento para tomar um sol. Acho bom. Uma maneira de sentir o calor na pele. Sempre fui de poucos amigos e encontros. Mas mesmo assim, tenho uma banda. Gosto de tocar. Sinto falta desses momentos. De tomar uma cerveja no bar com os amigos. E claro, do meu namorado que mora longe. A quarta pessoa e a quinta pessoa que eu perguntei. E que responderam solidão. Responderam da seguinte maneira. A primeira. Sempre trabalhei fora. Todos os dias. E o processo agora de viver em um apartamento de 40 metros quadrados. Sozinha. Me fez primeiro pensar o porquê de eu ter ficado sozinha. Pensando nas pessoas que estão com as suas famílias jogando jogos de tabuleiro. Pensei também por que não tive um amor. Um companheiro. Comecei a questionar a minha solidão. Como se fosse um erro meu. Só que graças a terapia que eu mantive online. Eu fui aprendendo a não me prender ao que eu não tenho. E me jogar na minha liberdade. De ser quem eu sou. Usar do meu tempo para mim. E me desenvolver a partir de mim mesma. Eu fui mudando hábitos. Buscando novos interesses. E consegui. Por causa desta obrigação de ter que ficar comigo mesmo. Pela primeira vez. Viver a solitude. A quinta e última pessoa. Que respondeu. De todo jeito. Solidão. É o que eu mais sinto. Porque a solidão já mora comigo faz tempo. E o que mudou. Foi que agora eu tenho que estar só. Mas a sensação é a mesma. Trabalho em casa. Moro em uma casa bonita. Que eu gosto de estar. Me ocupo de várias coisas. Mas mesmo assim. Parece que eu me ocupo exatamente. Para não sentir a solidão. E não porque eu sinto a solitude dentro de mim. Faz tempo que eu estou só. Me sinto só. E sofro de solidão. Depois desses cinco depoimentos. Eu me aprofundei um pouco mais sobre o assunto. E eu quero acrescentar um ponto de vista. Dentro do estado de solidão e da solitude. A solidão pode acontecer. Estando rodeado de pessoas. Amigos. Parentes. Nesse momento. Ela não é a solidão. Fisicamente não é possível estar só. E rodeado por pessoas. Nesse momento. O que acontece é uma desconexão. Isso acontece quando a gente não interage. Quando a gente não interessa pelo outro. Quando a gente está tão preso. Aos nossos próprios sentimentos. Que a gente não consegue nem ver. O que está à nossa frente. Essa solidão. Acaba no momento que você interage. Que você se conecta. Com o que está ao seu redor. A solitude. Ela também é um luxo. Não é todo mundo. Que consegue estar só. Você já imaginou. As pessoas. Que vivem com muitas pessoas. Dentro de casa. Uma grande família. Ou se você tem. Três filhos pequenos. Se você. Não tem. A chance de privacidade. A solitude não existe. Porque você não consegue. Encontrar o seu momento. De tanta coisa que tem ao seu redor. Então a solitude. Para muita gente. Que está sobrecarregado. Com família. Com trabalho. Com várias coisas. Ela na verdade. É um desejo muito grande. Por estar só. Quando finalmente. Eu vou conseguir estar só. Isso me faz lembrar. Do livro. Um teto todo seu. Da escritora Virginia Woolf. Que aborda o feminismo. Em 1929. Mas o que me leva a falar. Desse livro. É o título. Um teto todo seu. Descreve a importância. De você ter um espaço. De você ter um quarto. Uma porta. Para fechar. Um mundo seu. Entre quatro paredes. Ela descreve. Esse espaço. Para si mesmo. Como algo essencial. Para o nosso desenvolvimento. Para concluir esse assunto. Eu acredito. Que a solidão. Ela deve ser. Sempre questionada. Ela não faz bem. A ninguém. E muitas vezes. Ela depende. Somente. De nós mesmos. Para existir. Nesse momento. No Brasil. Que é importante. O isolamento social. É bom lembrar. Que mesmo. Limitados. Entre quatro paredes. Nós somos. Ilimitados. Eu falei. Com muito. Mais gente. Nesse período. Do que eu falava. Antes. Essa distância. Obrigatória. De alguma forma. Me fez. Me conectar. Me fez. Me aproximar. Me fez. Valorizar. Ainda mais. A presença. Das pessoas. Na minha vida. É preciso. Aprender. Usar. Do nosso tempo. Dos nossos recursos. Da nossa existência. Para se desenvolver. Para viver. Um momento. Que é o princípio. Da solitude. E nos momentos. Que a solidão. For como saudade. A saudade. É um bom sinal. Mas é importante. Lembrar. Que quanto mais saudade. Você sente. Mais feliz. Você foi. Eu desejo. Para você. Uma boa semana. Para você. Que está em casa. Que continua. Em casa. Sozinho. Que nesse momento. Solitário. Você se lembre. Da solitude. Eu espero. Que a gente. Se encontre. Na próxima segunda. E até lá. Fica bem. E te cuida. Tchau. 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 Tchau.